Salve, salve, eu sou o Naka e aqui a gente faz o que? Aqui a gente faz custom. Então mostra a última custom que a gente fez que foi pro soteudo jogar a final da liberta, meu paro. E na custom de hoje, a gente vai fazer uma parada que é muito responsa. Um Playstation 5, sim, original, não é fio. Valeu com a Vilas aí, porque meu, nossa, o Playstation é dela, ela deixou eu na responsa. Então eu tô nervoso, bora customizar isso daqui logo, porque cara, eu vou customizar o PS5. Tchau, tchau. 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 E se tem uma parada que vocês pediram bastante é Naka, faz mais vídeo, faz mais vídeo, agora vai ter vídeo toda semana. Agora é vídeo toda semana. Bora pra essa custom que eu tô ligado, vocês não gostam do que eu fico falando muito, demorou? É nóis custom de PS5. Tchau. 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 E está aqui o Playstation 5 Eu fiz uma parada um pouco maior Pra pegar ele inteiro, curtir e usar A cor de fundo dele, porque meu Ele tem uma cor muito louca Então comenta aí embaixo o que você achou Cara, pra mim, Playstation 5 Olha como é que está ficando meu portfólio Meu parça, mas se liga aqui que da hora É isso aí, se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito e porra cara Que da hora, e batemos 40 mil Eu nem falei isso, nossa que da hora Olha isso aqui, não tem nem como lembrar disso Perto disso, cara